Oi, eu sou Monk Candy Crazy. Hoje eu, meu amigo Goten e Alexei, vamos começar nossa jornada. Seja todos bem-vindos a OneFootz V13. É isso aí, rapaziada. Eu sou o Fismoke Crazy. E hoje começa a minha jornada pra me tornar o rei dos piratas. E como eu sou Minky, vocês podem ver que eu sou um cachorrinho bem fofo. Mas bora lá explorar aqui o mundo de One Piece, rapaziada. Eu tenho que tomar cuidado porque eu sou um pirata. E aqui na frente tem uma base da marinha. E eu tenho certeza que talvez eles possam me atacar. Então é melhor não ficar próximo disso. Mas aqui na frente tem uma vila que também é dominada pela marinha. Talvez eu possa explorar essa vila aqui e ver se eu consigo alguma coisa de útil. E como eu sou pirata, né, eu posso vir e ver se tem baús por aqui. Opa, aqui já consegui comida e esmeralda que possa ser útil com alguma coisa. Ai, que isso? Os piratas já estão me atacando, rapaziada. Calma aí, calma aí, galera. Calma aí, eu vim em paz, meu Deus. Calma aí, eu tenho que correr. Que isso? Tá acontecendo muitas coisas aqui. Socorro! Ai, deixa eu me curar aqui porque eu consigo me curar. E boa! É, eu nem falei pra vocês, né, galera? Mas a minha profissão é ser médico, então eu consigo me curar. Beleza, então, rapaziada. Eu tenho que tomar cuidado porque eu invadi o território dos piratas e eles estão muito bravos comigo. Então agora o meu objetivo é encontrar um vendedor. E vocês devem estar se perguntando por que eu tô atrás de um vendedor. Simples, rapaziada. Como vendedor eu posso comprar o meu modo inicial. E desse jeito eu vou ficar um pouquinho mais forte. E como eu tenho 15 belis, talvez seja o suficiente pra eu comprar o meu modo inicial. Opa, aqui na frente eu achei um vendedor. Ai, meus amigos marinheiros, não me ataquem, por favor. Opa, ele até acenou pra mim, galera. Opa, muito obrigado, amigo. Eu venho aqui, posso pegar um modo aleatório. É 15, eu vou ficar pobre. Meu Deus, galera, agora eu tô pobre. Mas eu tenho um modo inicial e vamos ver qual modo veio. Um modo épico e... Oh, que isso? O modo do garpe me dá força 3, speed 1. Tá, já é um modo relativamente forte, né, galera? Eu acho que desse jeito é que eu consigo dar uma farmada, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo lutar. É, eu consigo lutar muito bem, galera. Nossa, mas eu tô com pouca vida, eu esqueci desse detalhe. Olha o tanto de marinheiro que tá correndo atrás de mim, socorro. Tá, vou regenerar e depois eu derroto eles. Que isso, eles estão muito doidos atrás de mim, eles estão muito bravos comigo. Beleza, regenerei. Tá, agora eu vou ter que bater assim, girando. Eu acabei tomando um dano do marinheiro. Tá, finge que nada disso aconteceu, tá bom? Cara, eu tenho que ficar mais forte, então eu preciso derrotar esses marinheiros aqui. Boa, derrotei o primeiro e vou tentar derrotar esses aqui que estão por aqui. Nossa, tem muito. Tá, mas eu tô conseguindo bater neles. Meu Deus, eles estão vindo, eles estão bravos. Ai, eles estão muito bravos. Beleza, consegui fugir. Eu consegui pegar esse XP e esse points up. O XP aumenta meu XP em minha vida, que nem ali em cima a minha vida aumentou. E o points up aumenta meu nível. E desse jeito eu vou ficando mais forte. É, meus amigos, eu acho que vocês ainda querem brigar comigo, né? Vocês estão bravos ainda. Tá, vou tentar derrotar que agora eu tô um pouquinho mais forte. Eu acho que eu consigo derrotar os três. Beleza, consegui derrotar o segundo e boa, derrotei o terceiro. Agora meu objetivo é aumentar um pouquinho minha vida e conseguir o máximo de points up. Então já vamos usar isso daqui. E boa, 136 de vida. E agora eu vou dar aquela pequena farmada, né? Até porque eu preciso de dinheiro e também de points up. Então, venha. Toma. Tá, já tô conseguindo derrotar o marinheiro numa boa, galera. Tô começando a ficar forte. Esse marinheiro comum aqui não tá dando mais tanto trabalho. Que isso? Tá, se ele fazer isso, ele vai dar trabalho sim. Agora se liga na estratégia pra ficar forte aqui na One Fruits. Primeiro você faz uma crafting table. E agora com esse points up você faz isso daqui. Desse jeito você faz o points up acumulado. Esse points up acumulado é muito bom. Vocês podem ver que eu tô no nível 1. Usando apenas 1 eu já fui parar no nível 4. Ou seja, ele é bem melhor do que o normal. E com XP dá pra fazer a mesma coisa. Eu tô no nível 10 e com apenas 1 eu fui pro nível 12. Então desse jeito assim o farms é bem melhor. E como eu tenho o objetivo de me tornar o rei dos piratas, eu não perdi tempo e comecei a farmar. Até porque eu precisava do máximo de points up e XP acumular. Como eu sou da família Vsmoke, eu tenho um objetivo muito concreto pra hoje. Hoje eu quero pegar um modo específico de um Vsmoke. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo comentar qual modo eu quero pegar. E o meu outro objetivo é bem simples. O objetivo é você que tá assistindo esse vídeo deixar o seu like e se inscrever no canal. Que desse jeito eu vou tá mais animado pra tá fazendo essa série. Então bora ver o resultado desse farms. Eu consegui o total de 2 points up acumulado, 3 XP acumulado e muito Beli, rapaziada. Quando eu falo muito é muito Beli mesmo. Eu tenho 22 Belis acumulado. E pra conseguir esse modo eu preciso derrotar o Sandy. Tem duas formas de eu derrotar o Sandy. Uma delas é encontrando o cartaz de procurado do Sandy. E a outra é comprando o cartaz de procurado pra ver se eu consigo ter a sorte de vir o Sandy. E como eu sei que naquela vila ali tem um vendedor, é lá que eu vou. Opa amigo, finalmente encontrei você. Por favor, me venda dois cartazes desse. Muito obrigado. Com esses cartazes eu posso ver se eu tenho a sorte de tirar o Sandy. Então vamos testar o primeiro e veio o Lau. Vamos lá pro segundo e veio Barba Negra. É, rapaziada, eu não tive sorte. Eu vou guardar isso daqui e vou tentar ganhar mais dinheiro mais uma vez. Se não der certo eu procuro o cartaz dele mesmo. Beleza, então eu vou tentar farmar por aqui que tem logo um acampamento pirata. Opa, tem um baú, será que tem coisa aqui? Um diamante, maçã dourada, outro modo aleatório. Vamos ver qual modo vai vir. Que isso, místico. Que isso, rapaziada, eu peguei o modo do Shanks. Peguei um modo lendário de força 5, galera. Olha isso, que modo muito louco. Meu Deus, eu tô muito forte. Agora pra farmar vai ser um absurdo, ó, se liga. Toma. Eita, eu errei o tapa, né, eu só não posso errar. Nossa, olha isso, olha a força. Meu Deus, e também nasceu um baú aqui, eu vou aproveitar e vou pegar esse baú. Opa, pra eu pegar a fruta eu preciso da chave. Mas infelizmente eu não tenho chave ainda. Ih, tem um pirata aqui. Acabei de te encontrar e já sei que você é um pirata, minha parceira. Opa, mano, eu chutei que você é um pirata também, mas eu acho que você não é, né? Eu tô errado. Eu sou o caçador de recompensa. Você não tá atrás de mim não, né? Não, não, não tô não, relaxa. Por enquanto eu tô. Não tem nada de errado? Não, não, mas minha cabeça não vale nada ainda, então tá de boa. É, não, tá de boa. Ô, aproveitando, mano. Você acabou de comprar um modo, não comprou? Eu comprei. Na real, esse daqui eu roubei. É o robô de quem? Dos piratas que estavam ali no acampamento. Dropou? Aham, eu preciso desse modo aqui. Sério? Aham, eu tô com um a mais, você quer? É qual? Ele é bom? É o do Garp. Ele é razoável. Pera, 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 não me dá ainda não. Eu comprei um modo, eu vou testar pra ver o que que vem. Se não vier um bom, você me dá o do Garp. Tá, mano, você vai pegar um modo muito bom, meu Deus. Vai! Vem o épico. Mano, você não vai acreditar. Vem o do Rayling. Do Rayling? Aham. Nossa! Ele era o braço direito do Roger, pô. Aham, eu tô ligado. Mas eu tive que comprar dois modos, tá? Pra sair ele. O outro veio o normal. É sério? Ah, um eu comprei e o outro eu roubei de pirata, né? Até porque se você tá roubando de quem faz coisa errada, então acho que você se torna certo. Tá tranquilo. E outra coisa, você é de qual raça? Ah, tá. Esquece. Já tô vendo a orelhinha. Você é vim aqui nessa peca. Cachorrinho, né, mano? E a profissão? Cara, eu sou médico. Eu posso curar todo mundo, ó. Se liga. Toma um presentinho pra você. Caraca! Nossa, o médico é muito roubado na cura dele, né, velho? Pior que é, me ajudou bastante pra farmar. Ah, louco. Ah, já que você me deu esse presente, me dá tua espada aí. Minha espada? Ah, tô. Dropa aí, dropa aí. Eu vou te dar um presentão também. Pronto. Oxi, o que você fez? Bilhagem 3 pra você. Que isso, cara? Qual família você é? Você já sabe qual que eu sou. Dá bilhagem 3. Me roub... Olha aqui também o que eu roubei. Massa dourada, cara. Isso é raro, viu? É um dos tesouros mais tesourão dos piratas, velho. As vilas acharam que vai sair ileso, né? Então, eu saí pegando o baú deles. É isso aí, tá certinho mesmo. Mostra aqui que é o pirata de verdade. Mano, futuro rei dos piratas está na sua frente. Eu vi. Oh, que crazy. Ela tá dando... Quanto de dano da tua espada? Ela tá dando 10. Ah, é a mesma que é o 10? Senão a gente dá de presente. Deixa quieto. Posso te ensinar uma coisa? Pode. Tira a sua bandana. Pra eu tirar a minha bandana? Aham. Coloca no shift. Então, eu fiz isso. Agora pega essa espada na mão. Deixa ela no slot 1. Ok. Vê aí. Oxi! Aprendeu? Caraca, a bandana dos ouros, ela dá... Ela dá afiação 4? Eu esqueci disso. Ó, tu não quer fazer a boa aí pra mim, não? Que era o que era. Caraca, eu esqueci totalmente disso, mano. Aí, ó. É desse jeito aí. Um ajuda o outro, pô. Deixa eu equipar aqui. Pronto. Agora, prontinho. Foi pra 15 de dano. Nossa, agora eu vou farmar que nem um monstrão, cara. Não sou você. A minha espada, ela tava dando 19 de dano. Foi pra 24, meu parceiro. Nossa, que dano absur... É, caçador de recompensa, né, mano? É, tá ligado. Ador, dá uma dica. Não faz nada de errado aí. E eu espero que também você não fique valendo muito belinho, não. Que se não, boa tarde você, viu? Não, mas eu sou um pirata bonzinho. Eu dou bem, cara. Ah, tá. Tá, menos bom, menos bom. Bom, pirata do bem tem que dormir de noite, né? Até porque... É, é. Caçador de recompensa também. É, nóis. Boa noite aí pra você. Boa, rapaziada. Que carinha, gente. Boa. Ele me deu uma espada, cara. Mas como eu falei, o homem não é de ferro, então eu vou ter que dormir. Boa noite, meus amigos pirata. Opa, bom dia. O sol já nasceu, não é na fazendinha, na Vila NPC? Eu acho que enganei todo mundo, né? Pode falar. O pai é bom. Mas vamos parar de enrolação e vamos voltar aqui ao meu objetivo. Vamos voltar a farmar, né, meus amigos? Beleza, e derrota esse daqui. Poxa, eu tô vendo cartaz aqui, galera. Meu Deus, mentira. Mentira, mano. Veio o cartaz do homem. Veio o cartaz do brabo. Só que eu ainda não tenho força pra enfrentar o Sandy. Eu tenho certeza disso. Então eu preciso ficar mais forte. Oxi, um pirata entrou aqui na casa. Eu acho que ele quer logo roubar. Isso, ele quer logo roubar a casa, mano. Salvei a casa. Ele não roubou, mas eu... É, eu também não posso roubar. Eu ainda tentei ser esperto, mas não deu certo. Bom, mas eu vou derrotar todos os piratas que dominam essa vila. Até porque eles são malvados e tá fazendo mal pra sociedade. Confia. Prontinho, rapaziada. Esse daqui foi o resultado do meu farms. Eu consegui um pack 20 de point up e um pack 6 de XP. Então agora eu só vou transformar no acumulado. Que ao total me rendeu 9 e o XP me rendeu 7. Mas eu também já tinha mais 3, então tô com 10. E agora é só usar, rapaziada. Agora vamos ver qual nível eu vou parar. E meu Deus, nível 11. E agora vamos ver de XP. Boa, 25. Cara, eu tô com 240 de vida. Nível 11. Talvez eu consiga lutar contra o Sandy. É meio arriscado, mas eu vou colocar ele. Meu Deus, olha a pose de luta. E ele também tem 2.500 de vida. Ai, vai dar ruim. Tá, tô batendo nele. Tá, é só não deixar ele chegar em mim. É só não deixar ele chegar em mim. Ai, meu Deus. Ele tá usando aqui já os poderes dele. Tá, mas... O que é isso? Ele é doido. Tá, mas ele é forte. Eu consigo. Ah, galera, eu consigo. Eu consigo derrotar o Sandy, rapaziada. Que isso? Ele ativou o Jabal Jump. Nossa. Meu Deus, olha o dano desse cara. Tá, tive que usar uma cura. Chega perto de mim não, meu filho. Não chega. Tá, corre. Corre dele. Corre dele, galera. Eu vou ter que fugir um pouco até regenerar. Vou usar minha cura de novo. Já pego mais também. Vamos lá. Você não pode sair da minha vista. Ele tá com pouca vida também, galera. Tá, vou usar essa cura e vou pra cima, hein, Sandy. Pode fazer a pose de luta. Pode fazer o que você quiser. Beleza, usei. Bora. Ah, e se eu tomar uma já era, eu acho. Se eu tomar uma já era, ele tá perdendo pouca vida. Derrotei, derrotei, derrotei. Peguei, peguei, galera. Peguei, galera. Eu consegui pegar o poder da família V-Smoke. Então toma o Jabal Jump. Que me dá nada mais do que Força 4, Speed 3 e Jump Boost 5. Ou seja, desse jeito eu tô muito roubado. E eu também me tornei um Capitão Pirata. Ou seja, eu tô muito forte. Eu acho que eu já tô ficando num nível surreal de forte. Mas eu vou continuar dando uma explorada aqui nesse mundo pirata. Peraí, Crazy? Opa, e aí? Meu Deus, o que você é? Cara, eu sou um Skype, mas você é um cachorro? O que é isso? É, eu só não posso abandonar o rabinho, né? Porque eu não tenho, mas bom... Caraca, hein? Bom, ainda bem que eu te encontrei, porque eu tenho muitas perguntas, cara. Ô, pode fazer, meu amor. Bom, primeiramente, eu consegui um baú de frutas. E olha a fruta que eu consegui. O que é isso? A Kagi? É a Kagi Kagnomi. Só que eu não queria perguntar, ela é boa? Cara, ela é lendária, não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nela. Ela é, bom, rara. É, rara e paramécia. Bom, não sei. Ah, razoável, guardaria. Vamos deixar guardadinha por enquanto. E outra coisa que eu queria perguntar pra você. Você percebeu que... Ah, não, você não tinha me visto antes. Mas a minha asa, ela era amarela. Agora ela tá vermelha. O que tá acontecendo comigo? Ah, você tá evoluindo, cara. Opa, então isso é um bom sinal. Claro que é. Olha aqui, eu sou um cachorrinho e minha perna pega fogo. Gostou, né? Cara, isso sim é uma loucura. Isso quer dizer que você tá bem forte também. E daqui a pouco você vai estar num nível alto de cachorrinho, hein? Vai ver algum dog. Então, eu vou virar o cachorrão branco, mano. Sérião? Aham, tipo um lobão, tá ligado? Nossa! Então, mano, tô percebendo que tem muita gente nesse mundo. E eu tô conhecendo um por um e ficando cada vez mais louco. Bom, isso significa, Crazy, que você é um dos caras mais fortes e é um capitão? Eu sou o capitão pirata. Eu já tô um pouquinho forte. É sério, eu sou o capitão. Ó, vou até te dar um presente, ó. Toma. Eu tenho o poder de curar as pessoas. E isso aqui eu posso utilizar no meio de uma luta. É, eu vou te dar mais. Você quer mais? Tá, aceito, né? Olha aí, eu posso fabricar, mano. Mentira. Aham. Ó, você viu que eu tô tão forte que o meu soco, ele faz um vento, ó. Sim, porque eu tenho que pegar, o ataque pega de longe de mim. Uhum, então, eu tô um pouquinho forte, cara. Você tá num nível, assim, impressionante. Eu vou aproveitar que eu tô aqui com você, que eu tava pra escolher uma profissão. E eu tava pensando, o que é se eu fosse um pistoleiro? Nossa, o Skype ia por cima, pistoleiro? Eu ia ficar da hora. Vou me atirando, cara. Ô, eu apoio. Bom, agora que eu tenho sua opinião, já me deixou bem animado. Vou escolher ela mesmo. Calma, mas eu quase que escolhi errado aqui, hein. Vamos lá. Olha, tem bastante profissão. Pronto, pistoleiro. E, cara, sinceramente, eu espero que isso aqui seja uma boa profissão, hein. Não, vai ser, antes de tudo, eu sou pirata, o Alexei é caçador de recompensa. O que que você é? Um revolucionário. Puta, quer dizer que a gente é parceirinha de trabalhar junto. A gente vai causar várias coisas aqui nesse mundo. E isso aqui é só o começo, crazy. É isso aí mesmo. Então, bom, Goten, junto com você. E se o Alexei quiser, a gente pode ir atrás do One Piece. O que que você acha? E a gente vai, literalmente, ser os reis piratas. O que você acha 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 que